Eu vou com tudo A mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não vivo de fora Se a saudade apertar, eu chego, nem me desbora Pula, foi, pula, cavalo, pula, cavalo e foi Coração pular no peito, lembra do amor, sim, foi Foi felicidade, felicidade, sim Coração pular no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade, sim Coração pular no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não vivo de fora Se a saudade apertar, eu chego, nem me desbora Nada de curva, um peão apaixonado Que deixou em outro estado, a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não vivo de fora Se a saudade apertar, eu chego, nem me desbora Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Ela me agarra, seu amigo tão gostoso O meu corpo pega fogo, é demais essa mulher Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei, eu tenho vocês no meu coração Pode passar o rolo e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rolo e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora Pega fogo, aqui nesse bailão É robo, é festa de peão Tem seu eita, viola e arrasta a pé Tá bonito, tá gostoso, nunca vi tanta mulher Tá bonito, tá gostoso, nunca vi tanta mulher Pode passar o rolo Eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rolo e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora Colo nela e ela gruda em mim Dá um beijo, fica melhor assim Essa dança faz a roda girar Hoje só volto pra casa quando essa moça deixar Hoje só volto pra casa quando essa moça deixar Epa! Simba, seu boneco! Simba! A boneca!